Bom dia a todos! Muito obrigada pela presença e participação de todos no dia de hoje, na nossa oração da manhã. Sejam todos muito bem-vindos à RepScience, à Unidade Oeste aqui de São Paulo. Então mais um dia que nós acordamos com vida, mais um dia que acordamos com saúde, vamos agradecer juntos essa bênção e essa felicidade que o Senhor nos concedeu. Então para dar início à oração do dia de hoje, primeiramente vamos entoar as três principais orações da RepScience, que são as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Depois vamos dedicar palavras de louvor e entoaremos as orações para a prosperidade econômica, prece da cura e o Sutra da rendição do demônio. Depois vamos fazer juntos a meditação da manteiga dourada com a orientação do Mestre Liu Rokawa, para que a gente possa recarregar e reenergizar o nosso interior, para que o dia de hoje a gente possa viver com bastante vigor, com bastante entusiasmo. E ao final nós vamos fazer uma reflexão baseada no ensinamento do Mestre Liu Rokawa e no dia de hoje o trechinho do livro Estou Bem. Então a gente vai fazer a reflexão e não só fazer a reflexão, vamos pensar em como a gente pode colocar em ação, colocar esse ensinamento em prática, porque é isso que vai fazer a transformação na sua vida. Colocando os ensinamentos dados em prática, você vai ver que isso vai transformar o seu interior, você vai conseguir resolver seus problemas, muitas vezes você vai compreender o que está acontecendo. Por isso que é muito importante não só a gente estudar, mas sim colocá-los em prática. Então vamos dar início à nossa oração da manhã, vamos entrar às orações com profundo sentimento de gratidão e bastante amor ao Senhor Alcantara. As palavras da verdade proferidas por Buda No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem no mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as sete cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia. Prata é a cor do progresso. As sete cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter o próprio barqueiro, com certeza, encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer, com uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam o caminho agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem desasperos. O passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, enquanto a si mesmos devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nuvem-se mutuamente e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno. E assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o Sol da Verdade está programado para acender. Agora estamos vendo o Sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino rúdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real. Creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos, para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dá-nos a luz, dá-nos a força, dá-nos a sabedoria, dá-nos o amor. Ó Senhor, ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dá-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Vós que estás dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estás bem no fundo da minha alma, ó Espírito guardião, ó Espírito guia, ajudai-me no aprimoramento do dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivencia minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. O da primordial do grande universo, o mais alto Deus da Terra, Deus do amor, que criou até mesmo os povos do espaço cósmico. Senhor Alcantara, Mestre Iriukon Okawa, nós agradecemos de coração pela luz e amor que nos concede diariamente. Pedimos, através das orações, a vossa luz da prosperidade, cura e proteção espiritual. E os membros do Brasil unidos, aprofundaremos ainda mais na fé em Alcantara e juntos expandiremos a luz do Senhor até os confins do mundo. Vamos oferecer ao Senhor um momento de gratidão e juramento de dedicação. Ó Senhor, muito obrigado. Oração para a prosperidade econômica, prece da cura e palavras da justiça e ensinamento búdico, sutra de rendição do demônio. Oração para a prosperidade econômica, prece da cura e palavras da justiça e ensinamento búdico, sutra de rendição espiritual. Ó Senhor, permiti que eu ajude no vosso trabalho, abre a mim o caminho da prosperidade econômica. Mostrai-me o caminho da glória, convidai-me para o caminho do sucesso. Muito obrigado por ouvir-lhes a minha oração. Prece da cura Ó Senhor, eu cantarei, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio. Ó Onisciente e Onipotente Senhor. Ó Senhor, Lamu, Tote, Diente ao Proud, Ofeares, Hermes, Dautama Siddhartha. Ó Elcantare, Onisciente e Onipotente Senhor. Perdoai os nossos pecados. Dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Amém. É o cantar e ririm. 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 Muito obrigado pela orientação. Palavras da Justiça, Ensinamento Búdico, Sutra de Redição do Demônio. A propagação do Dharma Búdico, os demônios que a obstruírem, não devem ser perdoados. Caluniar Buda, seu Dharma e seu Sanga, é crime dos mais hediondos. Saibam que ao praticarem, estarão tendo a última encarnação humana. O pior dos crimes deste mundo, não se compara a ofensa aos três tesouros. A quebra da harmonia do Sanga, é um crime cuja queda é inevitável ao inferno do grito almanizante. Buda é a luz deste mundo, portanto é a vida do universo. Não há como escapar ao se opor à sabedoria cósmica. De hora em diante, os demônios devem ser abatidos com a espada dhármica. Os demônios da terra devem ser combatidos e expulsos. Os demônios do subterrâneo devem ser aniquilados. Não é possível que não conheçam quão poderoso é a força dhármica de Buda. Embora tenham pensamentos malignos, já foram seres humanos originalmente. Tendo natureza búdica no seu interior, deveriam saber o que é a misericórdia de Buda. De hora em diante, o mal que obstruir o Dharma de Miorai não será perdoado neste mundo. Será brandida a espada de rendição do demônio e demolido o último dos mares. A espada de rendição do demônio e demolido o último dos mares. Muito obrigada. Agora vamos fazer a prática da respiração profunda para a gente acalmar e serenar o nosso interior. Em seguida vamos dar início à meditação da manteiga dourada com a orientação do mestre Dilma Ocal. Eu vou pedir para que vocês sentem com a coluna reta, mas que essa postura não traga desconforto para vocês. Vamos colocar as formas das mãos voltadas para cima, apoiando suavemente nas coxas e pode estar fechando os olhos suavemente. Então vamos inspirar o ar pelo nariz. Vamos levar esse ar até o baixo ventre, até a região abdominal e só altenciar suavemente pela boca. Então cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Vamos fazer a prática da respiração profunda. Em seguida então a gente entra com a meditação, com a orientação do mestre Dilma Ocal. A Manteiga do mestre Dilma Ocal A Manteiga do mestre Dilma Ocal Agora vamos estar retornando à respiração normal. Pode-se manter nessa mesma postura e vamos dar início à prática da meditação. Deixe a coluna reta. Feche levemente os olhos. Feche de leve. Acima da cabeça, uma manteiga dourada. Imagine que há manteiga dourada. Essa manteiga está repleta de luz de Deus. Ela vai se derretendo aos poucos. Ela se derrete aos poucos com seu entusiasmo com relação à verdade. Depois de derretida, aos poucos, ela se infiltra em cada fio de cabelo e na testa, nas sobrancelhas, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca. E também, ela vai se infiltrando também no cérebro. A manteiga dourada vai se infiltrando também em cada ruga do cérebro. Ela vai se infiltrando pela garganta. E depois, pelo ombro esquerdo, direito, a parte de fora e de dentro do ombro, vão se preenchendo dessa luz dourada. Logo, ela passa pelo braço direito, esquerdo, e preenche tudo. E quando percebe, ela se derreteu e se tornou o seu sangue. Ela está circulando pelo corpo. O coração está repleto dessa luz dourada. O pulmão, o estômago, o intestino, vão sendo preenchidos por esse líquido dourado. Logo, a luz vai do peito para a barriga e da barriga. Aos poucos, circula para as coxas. E então, ela flui para a ponta do dedo do pé direito e do esquerdo. A luz preenche também cada unha dos dedos do pé. Todo o corpo está agora brilhando dourado. Está preenchido de energia dourada, tanto por dentro, quanto por fora. Fique banhado por um tempo nessa luz dourada. Fique banhado por um tempo nessa luz dourada. Então, pegue agora a luz que está, por todo o corpo, essa energia da manteiga. E concentra no baixo ventre, abaixo do umbigo. As mulheres podem imaginar como o feto que se aloja na barriga. Imagine uma esfera brilhante se formando assim. Na região centrada, no baixo ventre, a luz está se concentrando nessa bola. Tente concentrar a luz. Observe calma essa bola. Essa é sua verdadeira forma. Agora, vamos ao passo a passo. Abre os olhos lentamente. Como que foi a meditação? Espero que tenha recarregado e reenergizado o seu interior. Então no dia de hoje o trecho do livro, que eu vou ler vai ser do livro Estou Bem, e diz o seguinte. Aceite a si próprio, ainda que com imperfeições. É importante não só acreditar que você é filho de Deus ou filho de Buda, mas é preciso aceitar também o fato de que, num certo grau, os seres humanos são criaturas imperfeitas. Desde que você viva neste mundo, sempre terá algum tipo de imperfeição humana, já que é um ser humano vivendo num corpo físico. Neste mundo é impossível viver com uma entidade espiritual perfeita. Você só poderá viver de maneira imperfeita, já que deverá passar por todo tipo de experiência. Isso pode resultar em fracassos ou contratempos, mas eles são suas oportunidades de praticar a autoreflexão e aprender. Lembre-se de que as outras pessoas também cometem erros e experimentam fracassos, e que também se recuperam e usam suas descobertas para levar uma vida melhor. Em vez de se esforçar para ser perfeito o tempo todo, é importante se concentrar em melhorar. Ou seja, procure apenas ser melhor, em vez de desejar ser o melhor. Você deve convencer a si mesmo disso, repetindo essa ideia várias e várias vezes. Então esse é o trechinho que eu vou deixar para que a gente possa fazer a nossa reflexão, mas principalmente colocar em prática. Muitas vezes o ser humano quer ser perfeito e acabar cobrando muito de si mesmo. Tem gente até que por conta dessa busca da perfeição, até acaba perdendo dias de sono, esses momentos de descanso, porque fica tão preocupado em ser perfeito. Mas assim como o mestre Ocala falou nesse livro, uma vez que a gente está morando aqui, vivendo nesse mundo terreno, esse mundo mundano, nem todas as coisas não saem de forma perfeita. Mas é importante, é o que a gente sempre está melhorando cada dia. E além de você aceitar as suas imperfeições, é importante aceitar isso também nos outros. As outras pessoas erram, também cometem seus fracassos, assim como nós também cometemos. E dessa forma, a gente aceitando a nossa imperfeição e a imperfeição das outras pessoas, a gente aumenta a nossa tolerância e a nossa compreensão em relação às outras pessoas, e principalmente em relação a si mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba se culpando muito, a gente se critica muito, por conta de buscar sempre essa parte perfeita, de querer que todas as coisas saiam tudo de forma muito correta, do jeito que você planejou. Mas saindo bem, saindo 80% do que você planejou, já está muito bom. Então vamos procurar sempre buscar melhorar todos os dias, não utilizar também esse ensinamento como desculpa para negligenciar as coisas. Ah, já que não é perfeita, então relaxar. Não, vamos sempre procurar melhorar, esforçar nosso dia a dia para sempre estar melhorando o nosso trabalho, nossa personalidade, nossa característica, melhorando sempre o nosso eu interior. Tá jóia? Então a gente vai estar encerrando a oração da manhã do dia de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Agradeço de coração sempre pelo apoio e suporte que todos vocês dão à RepScience, não só essa unidade, mas para as outras unidades também, porque graças ao apoio e suporte de vocês, a gente pode continuar juntos nesse trabalho de divulgar e difundir os ensinamentos do Mestre Okawa, mas principalmente vamos divulgar juntos o nome do Senhor El Cantalho. Lembrando mais uma vez, gente, domingo agora, dia 11, às 15h30, vai ter transmissão direta lá do Templo Xoxingã, que é o templo matriz da RepScience aqui no Brasil, da palestra em comemoração à festividade natalícia. Como todos sabem, durante a celebração da festividade natalícia, o Mestre Okawa sempre nos concede uma palestra muito importante, na qual é uma mensagem que ele deseja que todas as pessoas do mundo possam escutar, possam ouvir essa mensagem. E o tema desse ano, 2021, que ele escolheu é Elohim Pensa Aqui e Agora. Então, eu convido a todos vocês para estar participando no online, ou pode estar indo diretamente no tempo também para estar assistindo presencialmente essa palestra especial. Então, fica aqui meu convite, que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês. E eu vejo vocês, então, sábado, às 16h, na sessão de cura. Muito obrigada e um excelente dia para todos vocês. E aí E aí E aí E aí